A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10 e versículo 11, está escrito que após conversar com o rei, os sábios seguiram seu caminho guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro e censo e mirra. Queridos, o tema dessa cantata é tudo sobre ele. E é interessante que se nós pararmos para observar, pensem que eles vieram direto a Herodes. Herodes, vieram a Herodes. Por que eles vieram a Herodes? Porque eles imaginavam, se nasceu um rei, o lugar é o palácio. Então eles foram ao lugar mais provável. Mas não era sobre um lugar. Era sobre ele. A estrela não indicava um lugar. A estrela indicava ele. Você não vai ser transportado para um lugar. Você será transportado para ele. Se o Espírito Santo fizer entrar você pela porta desta igreja, por mais bonita que ela seja. Mas não é sobre esse lugar. É sobre ele que congrega aqui conosco. Que está reunido aqui conosco. Ele faz diferença em cada reunião. Ele transforma cada ambiente. Ele é capaz de fazer gerar testemunhos como os que nós ouvimos aqui hoje. E muitos outros testemunhos que se fôssemos parar para ouvir. Ouviríamos dezenas de testemunhos. De pessoas que vêm sendo impactadas por ele. É interessante, irmãos. Que lugar é uma coisa que nos chama muita atenção. Se a gente for analisar o Éden, por exemplo. Parece que a pior coisa que aconteceu com o homem foi ele ser expulso do Éden. Mas não foi o pior que aconteceu com o homem. Antes de ser expulso do Éden, o homem teve o maior prejuízo da sua vida. Que foi perder a comunhão com ele. Ele não perdeu o Éden primeiro. Primeiro perdeu a comunhão. O lugar foi só consequência. E eu vou dizer a você nessa noite. Esse lugar não tem efeito nenhum. Se você perder a comunhão com ele. Se você perder quem ele é. Esse lugar passa a ser um lugar sem sentido. É interessante que quando esses magos chegaram ao palácio e não encontraram ali o menino. Eles não se decepcionaram. Eles saíram atrás da estrela e quando chegaram era uma casa simples. Jesus não estava mais na manjedoura, ele estava em casa. Era uma casa simples de uma família humilde. Porque não era sobre o lugar. Era sobre ele. A estrela não foi para o palácio. A estrela foi para a casa. Porque a estrela indicava ele. E se o Espírito de Deus te trouxe a esse lugar. Não é sobre o pastor que está aqui. Não é sobre o coral que está aqui. Não é sobre a orquestra que está aqui. Mas é sobre ele. Você foi trazido aqui por causa dele. Aleluia. Orquestra. Você vai ver em clube. Você vai ver em teatros. Você vai ver banda em qualquer clube deste país. Mas ele você só encontra no lugar onde o Espírito Santo te dirige. Ele está conosco aqui nesta noite. Quanto já sentiram a presença dele neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está falando do pecado do Éden. Mas não diz em nenhum momento aqui que todos pecaram e perderam o Éden. Não. Todos pecaram e perderam a glória dele. E a Bíblia também não diz que Jesus veio para devolver o Éden. Não. Jesus veio para devolver a comunhão. A glória perdida. Jesus veio em o Éden. Você não precisa entrar em um lugar. Para desfrutar o que Adão desfrutava. Porque não é sobre o lugar. Podia ter árvores plantadas por Deus. Podia ter a árvore da vida naquele lugar. Mas aquela árvore era insignificante. Aquela árvore só tinha vida porque ele declarou que aquela árvore seria a árvore da vida. Porque se ele não declarasse, aquela árvore seria comum como qualquer outra coisa. Meus irmãos, o versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ele já te devolveu, ele não devolveu um lugar, mas ele já te devolveu a presença dele. A presença de Deus já foi devolvida por ele. Quem sabe, irmãos, que é sobre o lugar e não se decepciona. Porque quando eles chegaram, talvez eles viram aquele lugar simples. E talvez até pudessem pensar, vou levar meu ouro de volta, meu incenso e minha mirra. Não. Eles despejaram tudo que eles tinham diante dele, porque não era sobre o lugar. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra e derramaram seus pés naquela casinha simples, de uma família simples. Porque tudo é sobre ele. Aleluia. Pode acontecer muita coisa em sua volta, mas ele estará envolvido. Pode ser que alguém visitou sua casa, pregou para você. Pode ser que alguém orou por você, mas não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com ele. É por isso que não gosto que mencione nomes. Tem que mencionar o nome dele, porque a glória é dele. A presença é dele. Aleluia. E ele precisa aparecer. É interessante, meus irmãos, já vou terminar para orar. Ele é maior do que o lugar. A Bíblia diz em João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aí ele não fala mais sobre o lugar. Ele fala sobre ele. Para que onde eu estiver, ali esteja as vozes também. Não é para um lugar. Não é a beleza do lugar. É porque ele está lá. Por isso é importante estar lá. Meus irmãos, toda a glória. E é interessante que enquanto nós não entendemos isso, nós ficamos confundindo. Em João 4, 20, a Bíblia diz, nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus disse, não, filho, não é lugar. Não é onde se adora, é como se adora. Não é sobre um lugar, é sobre quem somos. Ela disse, o lugar agora, vocês entram numa nova dimensão, numa nova dispensação. Esqueçam de virar a cabeça para o norte ou para o sul. Esqueçam de virar para Jerusalém porque o lugar não tem sentido. O meu pai está procurando agora um novo tipo de adoradores. Que o adoro em espírito e em verdade. Pode ser aqui ou pode ser lá na África. Onde o Félix esteve durante sete anos em muitas casinhas que nem cobertura não tem. Beto também esteve lá. Eu estive em uma casa, eu não sou alto, irmãos. Mas quando eu entrava dentro dela, a minha cabeça esbarrava na palha do teto. Se fosse o mais alto que eu, como o Vadim que ia comigo, ele ficava envergado. Se o Beto estivesse perto, eu botava a cabeça e ia sair para o lado de fora daquele templo. Mas não é sobre o templo, é sobre ele. Porque a mesma glória que está aqui, está lá na África. Naqueles lugares simples. Aleluia. E é interessante que o próprio céu, irmãos. Apocalipse 21 e 2, a Bíblia diz. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. É o sonho de todos nós, não é? A Nova Jerusalém. Mas olha só, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Então ouvi a grande voz diante do trono, dizendo. Eis que o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará no meio deles. Não é a cidade. É ele. Ei, não é a cidade que vai chamar sua atenção. Porque a Bíblia diz que nem luz ela não tem. Porque ela não precisa de luz. Porque ele a alumia. Aleluia. O Senhor disse para Israel. Grande é o Senhor no meio de vós. Não são os muros de Jerusalém, mas ele será a sua glória. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite. Neste lugar. No lugar onde ele está. Pode haver até decepções. No lugar onde ele está. Pode até haver coisas que se bagunçam. Que às vezes se complicam. Mas nunca seja atraído pelo lugar. Seja atraído por ele, meu irmão. Que ele seja a razão de você estar aqui hoje. Eu estava discutindo no bom sentido com alguém essa semana. Eu e o Justo numa visita. Que estava dizendo que não se deve mais estar na igreja. Porque não é um lugar. Jesus disse que não é mais um lugar. Mas não é mesmo. E todos nós sabemos disso. Mas não tem como juntar todo esse povo. Não é na sala de uma casa. Então tem que ter um lugar. Mas o lugar é só para a gente ficar junto. Porque na verdade. A presença dele. É que nos faz estar juntos aqui nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos agradecer pela presença dele aqui. Se tem alguém nesta reunião. Que ainda não decidiu sua vida por Jesus. E que está aqui hoje. E está dizendo. Pastor, estou entendendo que eu preciso de Jesus. Você não precisa de uma religião. Você precisa de Jesus, meu. Meu querido amigo que está aqui nessa noite. E se tiver alguém nesse lugar. Que entendeu isso nessa noite. Que é sobre ele. Ele está aqui para te abraçar nessa noite. E dizer, eu quero ir para casa contigo. Eu quero ir para a tua família. Eu quero desfrutar da tua vida. Eu quero fazer parte da tua história. Será que tem alguém nessa noite. Que ainda não tomou a decisão por Jesus. Que queira fazer isso aqui hoje. Se tiver. Levante a sua mão. Porque eu quero orar por você. E você vai passar esse Natal. Diferente na sua vida. Se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Que está nesse ambiente. Eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não tomou essa decisão. E queira fazer isso hoje. Não tem. São todos crentes que estão aqui dentro. Levante a sua mão para o céu comigo para agradecer. Aleluia. Quanto sentem que ele está aqui. Não é promessa do pastor Cláudio. É promessa dele. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome. Ali eu estou no meio deles. Ele está aqui nessa noite. Ele é o centro dessa reunião. Ele é o centro das nossas atenções. Que ele possa tocar no seu coração. Ministrar no seu coração. Olhe comigo e agradeça neste momento. Por tudo que ele é. E por tudo que ele tem feito na sua vida. O nosso maior Natal. É celebrar a presença dele. Tudo que ele conquistou por nós. E escute bem. Mesmo que ele não te devolveu o Éden. Ele já te devolveu o que é mais importante do que o Éden. Ele já devolveu a presença de Deus. Quando o véu se rasgou de alto a baixo. Deus estava dizendo. Acabou a separação a partir de hoje. Pai nós te adoramos nesta hora. Por tua presença neste lugar. Obrigado Espírito Santo. Pela vida de cada um dos teus filhos. Que compreendem. E que entendem a tua grandeza. Obrigado Senhor. Porque o teu Espírito foi dado. Para estar conosco. Como consolador. Como aquele que substituiria Cristo. Durante este período. Em que a igreja estaria atravessando aqui. E nós sentimos a tua presença. Neste lugar. Renova vidas neste ambiente. Renova Senhor propósitos neste ambiente. E que possamos entender com clareza. Todos os dias. A razão principal. É a tua presença. No meio da igreja. É o Senhor conosco. Pois o teu nome. Aleluia. É Emmanuel. Deus conosco. E por essa razão. Te adoramos nesta hora. Pai. Em nome de Jesus. Só quem crê. Diga amém. Adore a Ele. Nesta noite. Com alegria no seu coração. Tchau! Tchau! Tchau!